1,66. Uma urna contém 10 bolas brancas e 6 pretas. De quantos modos é possível tirar 7 bolas, das quais pelo menos 4 sejam pretas? Às vezes o pessoal confunde muito esse tal do pelo menos, né? Quando ele diz aqui pelo menos, isso aqui significa, é a mesma coisa que no mínimo. Pelo menos é isso, tá? No mínimo. Então ele está dizendo que no mínimo 4, quando for extrair, né? Quando for tirar essas 7 bolas, no mínimo 4 tem que ser pretas. Então se 4 tem que ser pretas, 3 serão o quê? Brancas. Ou seja, 4 pretas, 3 brancas. 5 pretas, 2 brancas. 6 pretas, 1 branca. Entende isso? Porque no mínimo 4 sejam o quê? Pretas. Então a gente tem que fazer as combinações, os cálculos, baseado nessas possibilidades aí, tá? Vai ficar assim, ó. Então vai ter combinação das 10 bolas brancas, onde elas serão tomadas 3 a 3, vezes combinação das 6 bolas pretas, tomadas 4 a 4. Então nós estamos tomando aqui, ó, 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Percebe isso? Ou nós vamos ter também combinação das 10 bolas brancas, tomadas 2 a 2, vezes combinação das 6 bolas pretas, tomadas 5 a 5. Porque ele fala o quê? No mínimo. Ou ainda nós vamos ter o seguinte, ó, combinação das 10 bolas brancas, tomadas 1 a 1, vezes combinação das 6 bolas pretas, tomadas 6 a 6. Então aqui nós encerramos a quantidade de possibilidades que nós temos de tirar bolas pretas, tá? Ou nós podemos tirar 4 bolas pretas, ou podemos tirar 5 bolas pretas, ou até no máximo 6 bolas pretas, certo? Porque é a quantidade que tem, né? E no mínimo 4, então a gente começa esse calculador 4 bolas pretas, né? Que a gente começa a tirar. Então nós vamos ter o seguinte, combinação de 10, tomadas 3 a 3, vai ser 10, vezes 9, vezes 8, dividido por 3 fatorial, que é 3, vezes 2. E isso vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 4 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3, vezes 2. Então nós podemos simplificar aqui, ó, 10, dá pra simplificar por 2, que vai dar 5 aqui. 3, dá pra simplificar, 9, né? Dá pra simplificar por 3, aqui vai ficar 3. Aqui, ó, 3 por 3, 4 por 4, 6 por 2, que aqui vai dar 3. Então nós vamos ter 5, vezes 3, isso vezes 8, vezes 3, vezes 5. Então podemos fazer aqui, 5 vezes 8, dá 40. 40 vezes 3, aqui dá 120. 3 vezes 5. Não, nós vamos fazer 120 vezes 3, né? Aqui vai dar 360, aqui. Agora 360 vezes 5. Vai dar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. 1.800. Então, quando eu falei assim, ó, ou, combinação de 10 a 2, vezes combinação de 6 a 5. No final, esse ou implica uma soma. A gente vai ter que somar esses valores que a gente encontra aqui no final. Então, de 10 a 2 vai ficar 10, vezes 9, dividido por 2, fatorial, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Dividido por 5 fatorial. 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Então, dá pra simplificar tudo aqui de cima, ó, embaixo, aqui, aqui e aqui. 10 dividido por 2, que é igual a 5. Sobrou 5 vezes 9, que dá igual a 45. 45 vezes 6. 45 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Então, aqui vai dar 270. Agora, 10 a 1, vezes 6 a 6. 10 a 1 é 10. 6 a 6 é 1. 10 vezes 1, 10. Agora, a gente soma tudo. 1.800, mais 270, mais 10. 0, 8, 10. Vai 1. Deixa eu consultar esse 8 aqui. 1 mais 1, 2. Então, nós vamos ter 2.080 modos de tirar, né? Modos possíveis de tirar 7 bolas, das quais, pelo menos, 4 sejam pretas. Essa é a resposta. 2.